Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o concurso 2787 da Mega Sena, que traz um prêmio acumulado impressionante de 42 milhões. O sorteio será realizado no próximo sábado, dia 19 de outubro de 2024. No concurso anterior, 2786, as dezenas sorteadas foram 06, 11, 17, 20, 40, 51. Queremos saber como foi a experiência de vocês nesse sorteio. Compartilhem suas histórias e resultados nos comentários, abaixo. Analisando os números sorteados, tivemos um equilíbrio perfeito, entre 3 dezenas pares e 3 dezenas ímpares. No total, 71 apostas acertaram a quina, e cada ganhador levou para casa R$ 54.038,72. Na quadra, foram 5.135 vencedores, com cada um recebendo 1067,39. Agora, antes de prosseguirmos, gostaria de pedir seu apoio, curta o vídeo, ative as notificações e compartilhe, com o máximo, de pessoas possível. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdo, de qualidade para todos. Muito obrigado! Agora, vamos a uma rápida revisão, do concurso anterior, 2786. Utilizando a técnica em Z, acertamos duas dezenas. 11 e 17. Entre as dezenas sugeridas pelo nosso canal, 3 foram exatas. 11, 20 e 51. Notem que a dezena 40, muito próxima da 41 sugerida, passando muito perto de uma, premiação. Na soma da data, a dezena 06, foi a única que apareceu entre as sorteadas. Já na técnica do X, que utiliza os finais 86, acertamos três dezenas. 06. 11 e 17, dentro do conjunto de 20 dezenas sugeridas. Continuem acompanhando nosso canal, para mais dicas e análises. Sua participação é essencial, para nosso crescimento. Agora, vamos dar início ao conteúdo, do concurso 2.787, com um prêmio, estimado em 42 milhões de reais. Começaremos com a técnica em Z, cuja soma total das dezenas é 145. Gostaria muito que você compartilhasse, nos comentários, as dezenas que mais visualiza, utilizando essa técnica. Sua participação é fundamental e pode ajudar, outros participantes ao colaborar com suas, análises e sugestões. Agora, vamos às dezenas sugeridas, que são prováveis de aparecerem, nesse, sorteio. Na primeira linha, temos as dezenas 05, 06, 08, 12, 19, 32. Na segunda linha, as dezenas são 09, 11, 15, 22, 35, 50. Fiquem atentos a essas dezenas, pois é possível que uma, ou mais delas apareçam no sorteio. Analisando os estudos e observações de vocês, identifiquem as dezenas que mais surgem, como fortes candidatas e considerem-nas, em suas apostas. Sua contribuição nos comentários é muito valiosa, e juntos podemos aumentar, nossas chances de sucesso. Soma da data, do sorteio. 19 de outubro de 2024, igual a 37. 37. 19 mais 10, igual a 29. 1 mais 9, igual a 10. 19 menos 10, igual a 09. 10 mais 29, igual a 39. 10 mais 37, igual a 47. 37. 37 menos 29, igual a 08. 37 menos 9, igual a 28. Ao somar a data do sorteio, as dezenas que encontramos, para o concurso 2787 são 10, 29, 37, 09, 39, 47. 08 é 28. Lembrando que a dezena 29, 29 é a mais atrasada, estando há 56 concursos sem ser sorteada. Fiquem atentos, pois a qualquer momento, ela pode aparecer. Em seguida, seguem as 15 dezenas mais atrasadas. Observem que nenhuma delas apareceu no concurso 2786, então, fiquem de olho nelas para este sorteio. Agora, compartilho com vocês a técnica do X, com os finais 87. O canal formou um conjunto de 20, dezenas, considerando-as as melhores. Sintam-se à vontade, para utilizá-las ou modificá-las, conforme sua intuição. Além disso, deixo aqui 3 palpites, para o concurso 2787. Letra A. 09, 10, 29, 37, 39, 47. Letra B. 10, 12, 29, 38, 41, 58. Letra C. 04, 04, 05, 11, 41, 48, 59. Lembre-se que esses palpites, não garantem ganhos, mas caso queiram utilizá-los, desejo boa sorte. Também recomendo, aplicar a aproximação, com nossos palpites. Para finalizar o conteúdo de hoje, trago a técnica da amarelinha, para o concurso 2787, com as dezenas já posicionadas. Deixem nos comentários, um palpite utilizando essa técnica. Agradeço por assistirem até o final. Espero todos vocês, no próximo conteúdo do canal. Não se esqueçam de se inscrever. Até mais e boa sorte a todos! Tchau, tchau!